Olha o que está aí. Mítico cineasta brasileiro do cinema marginal. Conhece? O cinema é um fluxo constante de sonhos. É louco. Rogério Sganzerla imprimiu aos seus filmes uma estética radical. Ei, mano, aqui sou eu. Tenho loucura para conhecer. E uma linguagem inovadora e subversiva que não deixa ninguém indiferente. O cara assim só tinha que avacalhar para ver que saía disso. Eu não conseguia parar de cair. Especial Clássicos. Rogério Sganzerla. Aos sábados de 30 de setembro a 4 de novembro. No TVCine Edition. E depois disponível em TVCine Plus.